Saudações galerinha do YouTube, eu sou o Portugui e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos aqui em mais um desafio de footdraft e moleque, hoje me deram um objetivo. Pra mim conseguir fazer o footdraft mais zica de todos. Como assim? Existe um draft lendário que é o 194, onde você faz tipo um time perfeito. Com todas as ligações, com as posições certinhas, os caras mais zicas. Mano, falaram que esse é o draft mais difícil de fazer. Todo mundo consegue 193, que é o máximo. Muita gente não consegue o 194, pouca gente consegue fazer esse draft. Bom, eu vou tentar fazer esse aqui no meu draft online. Vou tentar, né? Não sei se eu vou conseguir, mas quem sabe... Vamos ver se a gente consegue fazer um draft zica e ganhar também, porque eu nunca ganhei um footdraft. Eu vou escolher essa formação aqui, é a mais padrão de todas, um 4-3-3. Complicado que é meio ofensivo, né? Mas beleza. Vamos ver quem que é a nossa primeira cartinha. Simplesmente é o Totem Messi ali. Pô, é complicado. Eu queria muito o Cristiano, mas essa cartinha do Messi aqui é zica demais, mano. Coloca o Messi lá do outro lado. Então vamos completar nossos ataques aqui. Nossos ataques. Nosso ataque. Vamos lá, Samuel Eto'o já jogou com o Messi lá no Barcelona. É o único. Meu Deus do céu. Vamos ver quem que é o outro atacante nosso lá. Deu, Lofelo. Uma cartinha bonitinha ali, também é o mais forte. Mas não vai fazer ligação com ninguém. Vamos escolher agora os nossos meios de campo. Vamos lá. Meio de campo tem que ser bom. Vamos lá. Vem o... Coi. Que que é isso, mano? Olha esse De Bruyne. Nossa senhora. Nossa, se liga nesse Fernandinho aqui. Já faz aquela ligação perfeita ali com o De Bruyne. Mano, o time tá ficando bom. Mas eu tô achando que vai ser complicado fazer esse 194. Opa, Alonso. Será Alonso? Vamos ver. Alonso faz ligação ali. Beleza. Vamos ver. Zaga agora. Vamos ver. Outro zagueiro. Vamos ver alguma coisa boa, né? Por favor. Nossa, essa cartinha do... Essa cartinha do Piquet tá bonita, mas... A gente quer fazer uma ligação boa. Eu vou tentar aqui, porque como o Messi tá lá do outro lado, a gente faz essa ligação aqui. Próximo... Bom, o Dani é o Alves, velho. Bom, se a gente quer ligação, tem que ser aqui, né? Que é do Campeonato Espanhol. Faz ligação com o Piquet. Boa. Vamos ver agora. Goleiro. Quem é o nosso goleirão? Ah, eu vou pegar o... O Ederson, que é o melhor aqui no momento. Bom, agora o time reserva. A gente precisa agora de reservas pra poder tentar alcançar. Porque ele tá longe de alcançar esse draft. Vamos lá. Vamos ver o nosso goleiro reserva. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Queria no DGE, mas... Hum, velho. Zagueiro do Campeonato Espanhol ali. Goleiro, né? Zagueiro. Vamos ver. Reserva. Bom, a gente tem aqui uma cartinha do Kenryl. E a gente tem ali uma cartinha do Rose. Vamos de Kenryl, né, mano? Kenryl aqui é monstro. Já faz aqui uma zaga de respeito aqui. Piquet e Kenryl. Que é meio lento, mas beleza, né? Vamos lá. Vem uma coisa boa. Vem. Coisa... Nossa, esse Davi Silva aqui já é monstruoso. Davi Silva já vem pra cá, porque ele já faz... Não, ele não faz ligação com o Messi, mas... Ele já faz a ligação aqui embaixo. Ele faz a ligação com o Piquet. Tá tranquilo. E aí, meu amigo? A gente tem um Agüero e um Bailey. O Agüero faz ligação ali no ataque. Esse Agüero tá bonito. Também vai fazer a ligação monstro aqui no meio. Eu tô sentindo que dá pra sair esse draft, hein? Dá pra sair. Vamos ver. Thiago... Eu só vou pegar porque tá bonita a cartinha. Ele não vai fazer ligação com ninguém ali. Dá a mesma coisa, né? Neymar ou Delofeu é a mesma coisa. Vamos lá. Reserva do reserva do reserva. Coisas boas, vem. Coisas boas. Coisas boas. Que aquele Agüero, ele faz a ligação com o Messi. E a gente tem aqui o Griezmann. E aí, minha criança? O que eu faço? Agora uma escolha é difícil. Acho que eu vou pegar o Griezmann de meio de campo, porque... Atacante a gente já tem. Vamos ver. Próximo reserva. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse Sanches aqui dá a ligação que eu quero lá em cima, Neymarzinho. Acho que você vai ter que vir pro banco, minha criança. Tá perto desse draft, hein? Esse draft tá chegando. Vai o Fellain. O Fellain não vai ter muita opção ali, porque já tem o Fernandinho que faz a ligação top. Mas beleza. Vamos ver. Kier, Mbappé ou Sterling? Mano, Sterling faz ligação ali no lugar do Messi. E ele é do Manchester City. Continua a mesma coisa, mas ficou mais bonito. Olha essa ligação. Pior que deixar o Tottenham e o Messi no banco é complicado. Vamos ver a última cartinha. Não vê ninguém. Literalmente não vê ninguém. Mano, será que eu consigo tirar alguma coisa daqui? Meio complicado. Bom, vou tentar fazer alguma coisa aqui e vamos ver se sai. Bom, rapaziada, esse aqui acho que foi o melhor que eu consegui fazer. Não consegui fazer muita coisa. O técnico vai dar pouca ligação ali. Não vai ter muita coisa. Vamos dar uma olhada. 97, 97, 93. Os dois ali dá a mesma coisa. 97. Bom, vamos ver o resultado do footdraft. Não foi aquele tão esperado. Não cheguei nem perto de fazer o 194. 184. Faltou mais 10. Vamos lá. Tenho mais uma chance pra conseguir fazer esse draft aí. Vamos escolher como vai ser a nossa formação. 4-4-2. 4-3-3. Foi a que mais deu sorte pra gente no passado. Vamos tentar mesmo. Vamos lá. Quem vai ser o nosso capitão? Mano, de novo. Consegui dois Messi Totten, velho. Preciso de um campeonato espanhol aqui pra fazer um negócio bonito. Vai. Só vem. Atacante. Ah, esse Jesus tá... A cartinha tá bonita. Jesus aqui, vai. Porque não tem, né? Não tem coisa melhor. Nosso do lado direito. Menino Ney. Menino Ney pra fazer aquela ligação com o Jesus. Boa. Vamos lá. Meio campo. Matuidi. Rakitic. Mano, eu vou jogar de Rakitic aqui. Porque o Rakitic faz ligação com o Messi ali. Já é uma coisa boa. Vamos inverter as posições aqui. Rakitic já faz aquela ligação com o Messi. Vamos lá. Outro meio de campo nosso. Thiago. Nossa. Olha esse Totten, mano. Eu peguei Totten aqui. Modric na veia. Modric já faz aquela ligação bonita ali. Vamos ver, ó. Mano, só peguei cartinha bonita até agora. Tem que dar um desconto, né? Vamos ver. Lateral direito. Quem de lateral direito? Se a gente quer do lado direito que eu faça a ligação, vamos pegar esse aqui que é o melhor. Vamos lá. Volante do lado direito. Tem que ser da Liga Santander. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Mas só tem Nápoles. Mas esse aqui é espanhol. Faz ligação ou não? Vamos pegar esse aqui. Já que ele é da Premier League, qualquer coisa, ele faz ligação do outro lado. Torçam pra vir alguma coisa boa aqui. Não tem nada. Mas tá, Premier League. Vamos lá. Ligação tá ótima. Vamos lá. Lateral esquerdo. O melhor é esse aqui que é da Premier League. Vamos ver nosso goleirão. Quem vai ser o goleirão do nosso time? Chiquinho, Jesus amado. Nossa, que time. Ah, o Reina, né? Porque é espanhol. Qualquer coisa vai. Goleiro reserva. Tem que ver alguma coisa bonita, né? Vem alguma coisa. Lorizão. Lorizão da massa. Lorizão ali da Premier League. Beleza. Ligação perfeita. Reserva. Nossa, vamos ver quem vem. Interessante, interessante, interessante. Tem que ter um zagueirão melhor ali da Premier League. Dá pra fazer substituição aqui. Já dá pra fazer uma ligação melhor do outro lado. Boa escolha. Vamos ver. Próximo reserva nosso. Olha essa cartinha do Fernandes aqui. Mas também tem esse blinde aqui. Lateral direito ou esquerdo? Deixa eu ver. É esquerdo. Eu vou estar trocando seis por meia dúzia, né, amigo? Mas o nosso zagueiro ali é o quê? Ele é inglês. O Theo Fernandes é francês. Vamos pegar mais forte aqui, né? Óbvio. Pegar mais forte. O que é o próximo? Dembélé. Dembélé. Será que o Dembélé é bom? Dembélé. Vamos de Dembélé. Dembélé dá pra fazer ligação. É francês. Qualquer coisa dá pra fazer alguma ligaçãozinha boa ali. Vamos ver o nosso próximo. Primeiro campo espanhol a gente já tem. Vamos pro cartinha bonita, né? Próxima cartinha. Vem alguma coisa boa. Alguma coisa. Esse Benzema aqui faz ligação aí em cima. Ele faz ligação com o Messi. Ele faz ligação também com o Modric. É melhor. O Jesus vai ter que ir pro banco. Reserva do reserva do reserva. Vamos lá. Melhora essa coisa aí pra nós. Vamos lá na melhor cartinha. De Maria. Vai lá. Mais um reserva do reserva. Vem alguma coisa boa. Transforma esse time aí. Se tem medo, faz a ligação melhor do outro lado ali. Vamos ver a próxima cartinha. Putz, tem um Whiskão ali, Hazard do outro lado. Whisk é espanhol. Não tem ninguém no espanhol. O lugar do Coke, será? É melhor que o Coke, mas ele não faz ligação do outro lado ali. Tem algum inglês aqui? Dava pra jogar o Hazard ali naquele lugar do Coke ali. Não, mas ele não faz ligação com o Modric. É isso que é complicado. Ele faz ligação com o lateral esquerdo ali. É, aqui eu vou ter que escolher o melhor. Alexandre não dá nem pra encaixar no negócio. Vai, vai de Hazard. Vamos ver. Próxima, última cartinha. Delofeu, Delofeu faz ligação no lugar do Neymar. Bom, vamos ver se eu alterar aqui as coisas. Melhora. Hum, já foi pra 97 ali. Bom, a esperança é o técnico dar mais um pouquinho, mas acho meio difícil ali ele acrescentar mais alguma coisa. Não acrescenta nada. Ah, agora o técnico não vai acrescentar nada. Bom, mais um draft e eu não consegui atingir o resultado. Foi um draft de respeito agora. 187. Cheguei perto. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer esse draft 194, mas foi difícil, não consegui. Comenta aí embaixo qual dos dois times que eu fiz é o melhor. Qual vocês acham que foi melhor? Qual que eu fui melhor? Claro que o outro lá eu tive mais chance e tive mais pontuação e o outro não. Mas tem jogadores muito bons num time e tem muitos jogadores muito bons no outro. Então, comenta aí pra mim. Mano, se vocês gostam de draft e querem mais aqui no canal, deixa o like de vocês, não se esqueça de se inscrever no canal. Agora eu vou indo nessa. Um forte abraço, falou e fui!